Ei, suporta o processo, porque o seu testemunho vai ser lindo, grandioso, impactante. Você está semeando e vai colher a 30, a 60, a 100 por 1. É um propósito de honra, eu sei, tem se dedicado, se esmerado, se empenhado. Parece que as coisas não vão acontecer no seu tempo, mas eu vejo pela fé uma grandiosa reviravolta. Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido e aquilo que ele confiou em suas mãos, na hora certa, no momento oportuno, vai chegar uma grande multiplicação, uma grande colheita. Vai ser sobrenatural. Deus está movendo céus e terra para cumprir tudo aquilo que um dia ele colocou no seu coração. Se prepara para essa virada de chave, se prepara para viver o novo recomeço. Quem te invejava, quem te criticava, vai te ver na bênção, glorificando o nome do Senhor. E você vai dizer, foi Deus quem fez todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a Deus pelo seu testemunho. Vai dar certo, você vai comemorar, você vai festejar. Deus é contigo e vai honrar a sua fé. Escreve, eu creio, eu recebo. Clica nesse coração, me segue e compartilhe com três pessoas pela fé.